Ai, eu mordi minha língua. Ó, pra gente fechar, abre aqui Massanews.com. Olha só, o Independiente ontem fez 3x1 no Libertad, que tinha vencido o jogo de ida e está na final da Sul-Americana, caso o Flamengo, então, vença, né? Mantém essa vantagem, vai enfrentar o Independiente. Tem várias informações aqui do esporte pra você acompanhar. Quando não tem show de bola, fica lá à vontade no Massanews.com.